Ele já atuou em três partidas pelo Bahia, todas vindas do banco de reservas. Agora pode ter a chance de ser titular do time pela primeira vez. Sofri um pouco com lesões e acredito que falta ainda um pouco dessa questão do ritmo de jogo. Não fiz vários jogos ainda começando desde o início, mas como falei, tenho me preparado bastante, tenho me dedicado bastante nos treinamentos para poder receber mais oportunidades e consequentemente conseguir render mais. Léo Cittadini é o favorito para ter a responsabilidade de substituir Cauli, o principal destaque do time no Brasileirão. Jogador que caiu nas graças da torcida tricolor com gols, assistências e um futebol de toques precisos. O professor ainda não definiu nada, estou trabalhando firme como sempre e estou aguardando caso receba essa oportunidade. Léo Cittadini não começa uma partida como titular desde o dia 9 de julho, quando ainda atuava pelo antigo clube, o Atlético Paranaense. Para o jogo de domingo existe uma preocupação quanto ao aspecto físico, mas o meia garante que está pronto para jogar. Me sinto preparado, tenho trabalhado muito bem para isso, então como eu falei, estou preparado e confiante para poder atuar os 90 minutos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.